Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à Cozinha da Li! E no vídeo de hoje nós vamos preparar uma rosquinha macia, saborosa, perfeita para o seu café da manhã. Então, vamos conferir a receita? E para fazer a massa, eu vou colocar no liquidificador, mas se você não quiser, pode fazer tudo na mão mesmo que dá certo. Vou adicionar 150 gramas de açúcar, estou utilizando açúcar refinado, um copo americano. Um pacotinho de 10 gramas de fermento biológico seco, se você for utilizar o fermento fresco, 30 gramas. Aí você pode dissolver ele direto na vasilha com um pouquinho do açúcar. Uma colher de café ou 2 gramas de sal. 2 ovos inteiros 2 colheres de sopa de manteiga ou margarina derretida. Se você quiser, também pode utilizar o óleo. Aqui eu estou utilizando mais ou menos 90 ml. 250 ml de leite morno. Vou bater por 30 segundos. Líquido batido, vou transferir para a vasilha. E vou começar a adicionar a farinha de trigo. Separei aqui para essa receita 700 gramas de farinha de trigo sem fermento. Vou ir colocando aos poucos e vou misturando. Massa firme, para continuar mexendo com a espátula, eu vou transferir e terminar de sovar na bancada. Jogo farinha e coloco toda a massa. Vou jogando farinha e sovando a minha massa aqui por uns 5 minutos. Até que ela esteja macia, mas desgrudando das mãos e da bancada. Massa bem sovada. Macia, lisinha. E dos 700 gramas de farinha que eu separei, ainda sobrou um pouquinho, o que pode variar de uma farinha para outra. Eu estou utilizando esta farinha. Numa vasilha que eu untei com um fiozinho de óleo, vou colocar a minha massa, cobrir com pano e deixá-la descansar até dobrar de volume. Se estiver bem quente aí na sua região, mais ou menos uns 50 minutos. Massa crescida, chegou a hora de dividi-la. Jogo um pouquinho de farinha. Vou dividir a minha massa pesando para ficarem todas iguaizinhas. Mas se você não tiver a balança, pode fazer no olhômetro mesmo. E do tamanho que você quiser, no formato que você quiser. Massa dividida, rendeu aqui 20 unidades. E agora vou trazer vocês um pouquinho mais perto para ver como eu vou modelar. Pego a minha parte de massa e vou fazer um rolinho. Faço um rolinho de mais ou menos 30 centímetros. E agora aqui, gente, ó. Vou trazer uma perninha para um lado. Ó. Essa daqui vai passar por dentro aqui, ó. E essa que está de fora, vem por trás e cola. E ela vai ficar nesse formato. Olha que gracinha. Vou colocar numa forma untada e enfarinhada. Vamos fazer mais uma? Terminei de modelar as rosquinhas. E agora vou cobrir com pano e deixar crescer novamente por mais uns 30 minutos. Ou até você perceber que estão bem fofinhas, bem grandonas. Rosquinhas crescidas. Vou misturar uma gema de ovo com duas colheres de sopa de leite. E vou pincelar delicadamente por cima de todas. Terminei de pincelar. E agora aqui, ó, é opcional. Eu vou polvilhar um pouquinho de açúcar cristal por cima de todas elas. E estão prontas para irem ao forno. Meu forno está pré-aquecido a 200 graus. Vou deixar assar por mais ou menos 30 minutos. Ou até que elas estejam bem douradinhas da cor que você gosta. Rosquinhas assadas. Que coisa linda! Se você gostou dessa sugestão, já vai deixando para mim aquele like. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, nas suas redes sociais. Grupos de WhatsApp com a sua família. E se ainda não é inscrito aqui no canal dali, se inscreva. Ative o sininho de notificações para receber sempre que eu postar receita nova. Vou deixar aqui embaixo a minha fanpage lá no Facebook e meu Instagram. Espero vocês lá também. E agora, provar, né, gente? Hum! Gente, que rosquinha boa! Pode fazer que é sucesso garantido. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Aquele beijo dali. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.